Fala galerinha do canal, venho e sou eu, tudo bom com vocês? Galera, nós estamos aqui no treinamento com o meu amigo E eu quero explicar uma coisa para vocês, tá? Galera, esse tubo aqui, ó, de 6 polegadas, certo? Esse tubo, e esse tubo aqui é de 3 polegadas Já esse tubo aqui, ó, é o de 4 polegadas O que eu quero passar nesse vídeo para vocês, galera, é o seguinte Cada tubo tem a sua amperagem, tá? Você não vai fazer a mesma amperagem que ele está fazendo aí, ó Tá? Num tubo de 6 polegadas, o acabamento Olha, ele está treinando o acabamento aí, num tubo de 2 polegadas Esse tubo aqui, galera, para você que não sabe É o tubo mais difícil que tem para dar o acabamento Porque o grau dele é muito grande Como assim, venho, se o grau dele é muito grande? Para vocês que não sabem O tubo de 6 polegadas, tá? Ele tem menos grau, ou seja, é o mesmo grau É 5G aqui e 5G lá Mas o grau do tubo de 6 polegadas Ele demora mais para chegar Já o tubo de 2 polegadas, o grau dele é muito rápido Se você, ó, está vendo? Ele já levantou Nisso aí, no tubo de 6 polegadas ali Ia demorar ainda para ele levantar Porque o grau é maior, entendeu? E o grau de 2 polegadas é menor Ou seja, se você não cortar Você... O barro derrete muito rápido, entendeu? E se você não cortar, igual ele está cortando aí, ó Olha como ele está cortando rápido, ó Mesmo você não consegue chegar em cima O bocal desliza, né? E fica um péssimo acabamento Então, o que eu quero falar para vocês? Olha, ele está fazendo esse acabamento aí Nessa máquina da Sante Sodas Que, por sinal, é excelente A melhor máquina que eu já usei 139, ok? Para fazer um acabamento Num tubo de 6 polegadas, igual aquele ali No mínimo, 190 amperes, ok? Então, para você que está começando Você tem que se ligar nisso, tá? A amperagem, ela... Olha só, tá? Deixa eu ver se dá para focar aqui Mas está ruim aqui O escuro está escuro, né? Do outro lado eu foco para eles verem aqui Aí, ó Bem bonitinho, tá? Esse aluno começou comigo aqui do zero mesmo Não foi eu, parceiro? Entendeu? Então, tudo isso aqui, ó Como eu falo que eu dou um curso aqui, pessoal Apenas de prática A teoria vai na hora aqui Que eu estou conversando com ele Eu estou sempre do lado dele aqui Dando uma orientação, né? Então A amperagem do tubo de 2 polegadas É diferente do tubo de 6 polegadas De 10, de 12, tá? Você nunca vai fazer um acabamento de solda No tubo de 6 polegadas Com essa amperagem que está ali Que é de 139 Aí você vai ter que aumentar ali, ó Tá? Nós estamos aqui com uma escolinha improvisada Aqui, pessoal Mas o que vale, né? É Máquina boa E consumíveis bons Que são da GMW Tanto o Vareta como o Teoretudo É tudo da GMW aqui na minha escola, tá? E o que vale é você aprender Não é verdade? Então, galera Pode, pode, pode Amor lá Então Então é assim, pessoal Quando você chega no meu PV No WhatsApp No Message E vem me perguntando Venilson Qual a amperagem que eu vou fazer É A minha solda no acabamento Né? Que eu vou testar amanhã Venilson Eu preciso fazer uma solda no acabamento É muito relativo, pessoal Por quê? Vamos supor O Shadow está fazendo aqui, olha Na amperagem de 139 No tubo de 2 polegadas Só que o Shadow é meu aluno Que começou agora Nós temos aí É 14 horas de aula Certo? Então, pessoal Eu não posso dar uma amperagem Para o Shadow Aqui fazer A mesma amperagem que eu faço Então, quando você me pergunta Qual a amperagem Fazer um acabamento na Tig É muito relativo Eu não sei como é que você está Com a sua munheca Não sei se você está fiado Eu não sei se você ainda Já solda há um tempo Então, quando você pede Uma amperagem Para você fazer o acabamento Eu tenho que estudar Com você Quanto tempo você está soldando na Tig Olha, o Shadow é a primeira vez que está pegando Um tubinho de 2 polegadas 139 Se eu for dar uma amperagem Que eu faço para ele Que eu faço um acabamento Nesse tubinho aí Com 170 Aí, meu irmão O que vai acontecer? A cerâmica vai escorregar Né? Ele não vai conseguir Ter o domínio Da tocha Porque 170 Num tubo desse daí A temperatura é muito alta Então, a pessoa tem que ter bastante habilidade Para poder chegar em cima Então, tudo isso aí tem Então, se liga Não é a mesma amperagem Que você vai fazer No tubo de 2 polegadas No tubo de 6 No tubo de 12 Tudo muda Então Um tubinho de 2 polegadas Esse daqui, ó Se você for fazer Amperagem 140 150 Para você que ainda está começando Tá? As amperagens Elas são relativas Com a escala Diâmetro do tubo Olha Essa escala desse tubo aí Tá? É uma escala grossa De tubo Né? Então, ela aguenta mais fogo Mas tem tubo desse daí Que é bem fininho Do 2 milímetros 3 milímetros Até 4 milímetros Esse daí é 8 milímetros Certo? Ele aguenta mais Tá? Então, tudo isso aí tem Viu? E tudo isso aí tem Para você ter uma boa saudade Tá bom? É umas dicas Básicas Mas que agregam muito Na sua vida No dia a dia Na saudade Tá bom? Então, é isso aí Mais uma dica aqui do canal Venho Sueldo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu!